Música Todos nós temos um fado Como quem tem um feitiço Anda sempre ao nosso lado Mesmo sem darmos por isso Anda sempre ao nosso lado Mesmo sem darmos por isso O fado nos faz sofrer Certas vezes é verdade Quando se quer esquecer E se transforma em saudade Quando se quer esquecer E se transforma em saudade Outras vezes é razão Málsamo e se procura Para os maus o coração De paixão feita loucura Fado é prémio merecido Que não pode ser tudo Nem pode ser escolhido Cada um tem o seu fado Cada um tem o seu fado O fado é afinal O fado é afinal Um bem que a vida oferece Pois na vida cada um tem o seu fado Pois na vida cada um tem o fado O que merece Pois na vida cada um tem o fado O que merece Que não é o seu fado Que não é o seu fado